Bom, boa tarde a todos e todas. Nós, então, vamos dar início a mais um encontro do Grupo Diálogos Interculturais. Esse é um grupo, para quem ainda não conhece, que foi formado em final de 2009. É um grupo interdisciplinar, formado por pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas. Eu, por exemplo, sou psicóloga social, sou psicanalista e psicoterapeuta intercultural. A professora Lígia, que também vai aqui debater após a apresentação. É professora de literatura, também da Universidade Federal de São Paulo, como eu. É um grupo, além de ser interdisciplinar, interinstitucional. A professora Adriana, da Sociologia, que é professora da Universidade Federal do ABC. Professora Maura Veras, também socióloga. Professora titular da Pontifícia Universidade Católica. E o professor Coitimori, antropólogo, professor da Universidade de São Paulo. É um grupo voltado para os estudos do contato entre culturas. Então, de diferentes perspectivas, nós nos debruçamos sobre isso e dialogamos sobre as implicações do contato entre culturas. porque acreditamos que é um fenômeno extremamente amplo e profundo que, para que nós possamos nos aproximar da complexidade desse fenômeno, desse tema, nós precisamos enfrentar o desafio de um diálogo inicialmente interdisciplinar. E é um desafio, porque nós aí lidamos também com culturas disciplinares. Então, o diálogo intercultural, ele se dá através dessas várias formas. E tem sido uma experiência extremamente rica e sempre um desafio. E que nós agora estamos num momento em que nós estamos celebrando e muito alegres de estarmos em 2014, continuando esse diálogo e cada vez mais buscando nos aprofundarmos e olharmos aí as suas várias faces. E, para isso, então, nós pensamos hoje em realizar esse evento que, numa nossa reunião, numa nossa conversa, surgiu este tema. E a Lígia, que é da área da literatura, que inclusive sugeriu o tema Alma Migrante. E todas nós falamos, é isso mesmo. Porque quando a gente fala de alma, a gente está falando de algo que se passa e que nos remete à nossa humanidade. Algo muito humano, algo muito amplo, muito profundo e não à toa. Eu mencionei a questão da tecnologia que, na tradução do alemão para o inglês, foi traduzido como mente, como mind. E quem aponta isso é o Bruno Bettenheim, ele também um migrante, que foi da Áustria para os Estados Unidos. E que aponta o quanto não mencionar a Alma na obra de Freud, e isso também ocorreu na tradução da obra do inglês para o português, perdeu-se essa dimensão tão ampla do que se passa conosco. E quando a gente fala então em Alma Migrante, nós estamos querendo justamente nos aproximar disso. Porque quem viveu essa experiência do deslocamento, e nós todos do grupo vivemos isso, sabe o quanto isso é algo que muitas vezes a gente não consegue nem colocar em palavras. Não à toa a gente se propõe aqui a fazer um diálogo, porque a gente precisa falar disso. Mas muitas vezes é difícil falar disso. E eu até me lembrei de um artigo de jornal em que a atriz brasileira, muito conhecida no Brasil, mas para quem não é do Brasil, eu vou explicar, chama Fernanda Montenegro, que em 2013 eu li um artigo no estado de São Paulo. A Fernanda Montenegro, em 2003, tinha 73 anos, então agora ela está com 80 e tantos. Mas enfim, é uma atriz brasileira que tem uma atuação muito forte e uma referência em termos do teatro, do cinema, e mesmo das novelas brasileiras, mas uma atriz muito considerada no nosso país. E ela, quando lhe é perguntado em 2003 se ela pensava em sair do Rio de Janeiro e ir para fora do Brasil, algo que nós estamos comumente ouvindo agora, muitos brasileiros falando eu quero ir para fora, quero ir embora, outros falam vou para Miami, esse fenômeno que tem acontecido. Enfim, ela responde, não, eu não penso em ir para fora do Brasil, porque eu sou filha de imigrantes, eu sou segunda geração, e só quem sabe o que é isso, sabe o que é o desconcerto na alma que isso provoca. Então, para a nossa conversa hoje, nós temos aqui, e eu quero agradecer a presença do psicanalista Plínio Montanha, que eu conheci em uma biblioteca, e quando ele viu que eu estava lendo material sobre cross-cultural psychology, me perguntou, e nós começamos uma conversa. Então, ele vem hoje para nos falar sobre as questões envolvidas, principalmente questões identitárias, nesse desconcerto da alma. O Plínio, ele é psicanalista didata e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual foi diretor científico e presidente. Ele é médico psiquiatra e mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também da qual foi docente, especialista em psiquiatria e em psicoterapia pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e fez estudos de pós-graduação de Psiquiatria Social na Universidade de Londres, e é ex-diretor da Revista Brasileira de Psicanálise. Então, eu vou chamar o Plínio, e depois da apresentação do Plínio, nós teremos um debate aqui comigo, professora Lígia, professora Adriana, professora Maura não pôde estar presente em função de questões familiares, e abriremos o debate aqui para o público também presente, que eu também quero agradecer a presença aqui de professores especialistas na questão migratória, como Lili Kawamura, Denise Kodo, psicólogas interculturais, como Maria Luísa Moreno, que fez parte da equipe de orientação intercultural do projeto que nós desenvolvemos aqui na USP, e todos vocês, muito obrigada pela presença. Vou chamar o Plínio. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer bastante à professora Silvia Dantas por essa oportunidade de estar aqui no IEA, e, para ser muito franco, é um lugar que eu tinha muita curiosidade de conhecer, o IEA, enquanto ele tinha muita vontade de alguma hora participar de alguma atividade aqui. Então, eu estou também honrado de estar aqui. Muito obrigado. Vou tentar apresentar um panorama, primeiro, assim, de alguns aspectos do mundo interno, da Psicanálise propriamente dito, e depois algumas questões a respeito da migração. Se eu posso trazer um epígrafe, que estaria no trabalho escrito, o epígrafe seria relacionado com uma frase da psicanalista francesa Júlia Cristeva, ou Júlia Cristeva, como dizem os franceses. Ela diz, se eu sou estrangeira, ou se eu sou estrangeiro, não há estrangeiros. Eu poderia parafrasear e dizer, se eu sou migrante, não há migrantes. Depois a gente conversa mais sobre isso, para quem ainda não chegou até o... Como é que eu faço aqui? Bom, quando eu recebi o convite, um honroso convite para vir conversar aqui, eu tive apenas o título que me pareceu muito instigante. A alma migrante. Bom, de tão habituado que eu estou, como a professora Silvia disse, com o termo traduzido do inglês, mind, para mente, psiquismo, psique, no dia a dia, eu distraídamente omiti a lembrança de que Freud, de fato, utiliza o termo alemão, como tradução para o grego, ou do grego, psique. Ainda que ele tivesse chamado a psicanálise de psicoanálise, em alemão, e não a análise da alma, é o termo que ele usa ao longo da obra. Assim, o título despojado dessa conotação freudiana, me soou como um convite à consideração do inefável, do transcendente da condição humana, à conversação do âmbito da metafísica ou das metáforas. A palavra alma, de sublime leveza, nos remete ao reino do incorpóreo, do assético, do espiritual, do religioso, em português. Em alemão, a palavra selle, pelo que nos conta o dicionário do Luiz Hans, que é um colega que tem um dicionário comentado do alemão de Freud, muito bom. Em alemão, a palavra tem mais uma conotação de princípio de vida, de afetividade, que é, me parece, aquilo que é a conotação que foi mais almejada no título. Nos idiomas latinos, no entanto, a alma não deixa de sugerir a tradição cristã. Portanto, se ele não coincide com a ânima latina, ela pode também se referir, como se refere a palavra alma, com o âmago da questão. Por exemplo, a alma do grupo, a alma de qualquer coisa. O uso de mente na psicanálise, como em português, originou-se da clássica tradução de Freud, de James Strachey para o inglês, que optou pelo termo mind, e que influenciou muito a psicanálise em muitos lugares do mundo e aqui também. Então, tendo somente contato com o título e me voltando mais para o transcendente, eu pensei em propor, para iniciar a conversa, uma conhecida historieta chinesa. Shuang Tzu sonhou que era uma borboleta. Ao despertar, ignorava se era Tzu que havia sonhado que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que estava sonhando que era Tzu. Essa fantasia metafísica sobre a identidade nos leva a vislumbrar um sujeito escorregadio, lábio, de certo modo líquido e fugidio, propondo múltiplas perspectivas de percepção de nossa configuração enquanto atores do nosso fazer psíquico, físico e social. Essa brincadeira enigmática insinua uma contradição identitária insolúvel, carrega uma impossibilidade absoluta que, no entanto, se dissipa quando a olhamos pela lógica do sonho, ou do inconsciente, em que podemos ser, ao mesmo tempo, Tzu e a borboleta, ou ambos. Porque o inconsciente, regido pelo assim chamado processo primário, sob a égide do princípio do prazer, onde predominam as assim chamadas condensações e deslocamentos, é atemporal e ignora contradições. As coisas podem ser e não ser, ao mesmo tempo. Pode-se ser um e muitos, em muitos lugares e em lugar nenhum. Nós somos, a rigor, compostos por múltiplos erros, como o poetor Mário de Andrade, quando ele disse eu sou trezentos, sou trezentos e cinquenta. Estejam esses erros em sintonia, cooperação ou conflito entre eles. Somos constituídos por erros parciais, resultantes de introjeções de partes do mundo externo, partes estas que configuramos internamente de modo pessoal e particular a cada um. Formando, então, com essa incorporação de partes diversas do mundo externo de modo particular a cada um, o nosso mundo interno. Nesse mundo interno encontramos uma realidade própria, diferente da realidade objetiva externa, que Freud chamou de realidade psíquica. Sendo que, estúdulos da escola kleiniana, posteriormente propuseram esse mundo interno como compostos por aquilo que denominaram objetos internos. Múltiplos erros. Essa é uma introdução para... Inconsciente, atemporal, ignora quanto... Propresso primário. Múltiplos erros, então, né? Esse é para a gente tentar fixar o que eu estou falando. Então, o que são objetos internos que compõem o mundo interno? São imagens mentais e emocionais de um objeto ou de algo externo que foi internalizado no self. Dito de outro modo, elas denotam a experiência de elementos parciais, introjetados no self, que possuem seus próprios motivos e intenções para com o conjunto do eu e os demais objetos internos com os quais interagem. Originariamente, a palavra objeto em Freud se referia a algo de interesse para a satisfação do desejo, mas ele é mais amplo do ponto de vista kleiniano. Esses múltiplos erros compostos por, dentre outras coisas, objetos internos, é dirigido por um diretor, que é o conjunto do eu. É o diretor do eu que é o ator principal também. E a noção de objeto interno é importante na medida em que a introjeção do mundo externo, as incorporações através das quais vamos compondo o nosso ser, se dão com um filtro subjetivo, que faz com que cada um introjete o mesmo elemento da realidade externa de modo particular e único. Isso é muito claro, aparentemente é óbvio, mas teve muito tempo em que se entendia o Freud dizendo que o superego é formado pela introjeção de objetos externos, como se fosse de figuras exteriores, como se isso fosse automático, como se fosse assim é uma determinada pessoa, vamos chamar assim, assim vai ser ela dentro do indivíduo, dentro do indivíduo, introjetada. Mas não. É muito importante a gente ter em conta que as distorções dadas pela representação do objeto são fundamentais na constituição do ser. E isso vai ser, obviamente, da maior importância quando a gente se depara com um ambiente externo. Por exemplo, o ambiente em que a gente está migratório, que, por sua vez, vai nos enxergar com filtros próprios, como a gente vai conversar depois. Bom, e esses objetos internos, introjetados, funcionam internamente como personagens de um teatro interno, com maior ou menor autonomia, com maior ou menor preponderância de um ou de outro, formando um elenco, cujo conjunto regido por um diretor, que é eu mesmo, compõe um assim chamado eu, ou ego, do indivíduo. Assim, o eu é o diretor dos personagens no palco de seu mundo, que no teatro da intimidade tem sua trama urdida de acordo com a experiência emocional. Essa filtragem do indivíduo, do mundo externo, vai se dar de acordo com elementos inatos, mas, fundamentalmente, através da experiência emocional que vai permiti-lo internalizar um determinado aspecto do mundo de um ou de outro jeito. Então, de acordo com a experiência emocional que tiveram e que tem no presente, com o mundo externo e com as pessoas e situações significativas que o compuseram e o compõem. O eu terá maior ou menor contato e conhecimento de seus personagens criados a partir de transformações próprias que ele faz da internalização das imagoas, ou seja, das relações significativas que constituíram suas vivências e que vão, de modo autônomo, interagindo entre si e o conjunto do ego. Podemos dizer, de outro modo, que o ego é um maestro de seus músicos, que são os objetos internos. e um generoso exemplo que unifica dois pontos colocados acima, esses pontos colocados acima, em que cada configuração é individual, e mostrando um pouco essa dualidade do mundo interno, com alguns colegas que fizeram um pouco de trabalho numa tribo indígena do Xingu, estavam caminhando pela mata, e junto com um índio, e eles tinham que retornar para a aldeia, para o lugar onde eles vieram, estavam parados, tinham parado algumas vezes, e começaram a caminhar rápido. de repente um índio sentou, e eles começaram a se impacientar, e convidando o índio para caminhar, e o índio falou, eu preciso ficar sentado, para esperar a minha alma chegar. Que dá uma ideia, não só do dualismo entre corpo e alma, evidentemente, mas de uma dissociação, que existe naquele momento, esse índio, ele tinha a capacidade de ter um instrumento ali, que seria o esperar, uma concentração, fosse lá o que fosse, ou um relaxamento, que poderia fazer com que ele se reintegrasse a si mesmo, de uma situação dissociada. O que ocorre muitas e muitas vezes com as pessoas, conosco, com os e com ele, provavelmente também, mas enfim, em alguns momentos para todo mundo, e em muitos momentos para algumas pessoas, é as pessoas não terem essa alma não chegar. Ou seja, as pessoas não caminharem, de uma certa maneira, dissociadas de si mesmo. É isso que eu estou dizendo dos múltiplos eus. E isso vai ser um aspecto extremamente importante na questão da migratória, na questão da possibilidade de se instalar numa nova cultura. Bom, quando ele então, enuncia essa dicotomia, ele precisa esperar o tempo de acomodação de sua alma, esperar ela chegar, expõe uma temporalidade psíquica, cairos, diferente da temporalidade cronológica. Bem como expande a espacialidade psíquica, é uma expansão, veja que é uma expansão curiosa, do ponto psicológico, da espacialidade psíquica, a alma dele não está com ele. Onde está? Está fora. Isso vai ser muito interessante. E por quê? Porque... Bom, daqui a pouco a gente vai chegar... Então, a alma está fora. Quando ele enuncia, o índimos apresenta pontos da maior relevância às questões psicológicas e psicosomáticas dos movimentos migratórios humanos. Estão em jogo, por exemplo, integração e dissociação psíquicas. Fica claro que o indivíduo, com o seu mundo e os seus personagens interiores, se configura e reconfigura na interação com o seu entorno, conforme as circunstâncias e variações desse. Em torno de relações humanas e de elementos não humanos. Isso é muito importante também. Esclareça-se que o inconsciente freudiano tem uma espacialidade vertical. É isso que eu queria dizer. Ou seja, quando a gente fala no inconsciente para o Freud, a gente fala em ego e superego, em geral, a imagem que surge para todo mundo é uma imagem de você aprofundar, uma questão de maior profundidade. A profundidade está lá dentro, não sei aonde, mas enfim. Como se existisse realmente essa temporalidade física. Do ponto de vista kleiniano, por exemplo, o inconsciente já tem uma outra espacialidade, que é uma espacialidade horizontal. e que é uma espacialidade que transcende, que transborda os limites do eu. Ou transborda os limites do corpo. É isso que o índio diz. A alma não está lá. Assim como o eu, eventualmente, quando você fala em sistemas de projeção, quando você fala em sistema de identificação projetiva, que são termos kleinianos, e você colocar no outro aquilo que é do sujeito, o inconsciente não está lá. Pode estar em alguém. Eu posso estar projetando, eu posso ter um determinado sentimento ou emoção que eu não consigo aceitar, por exemplo, aqui, e que eu coloco, deposito em alguém de fora. Então, é como se esse pedaço meu não está dentro de mim. Está fora. Está claro isso, não está? Essa espacialidade, diferente da espacialidade kleiniana, é uma espacialidade que vai tomar conta do pensamento psicanalítico, para quem vai pelo caminho kleiniano, e que as interações são fundamentais. Num certo sentido, todo o processo psicanalítico, e todo o processo, num certo sentido, da integração da pessoa no mundo externo, seja em casa ou seja em uma outra cultura, se dá através da projeção e da reintrojeção de aspectos seus, para que ele é uma espécie de reapropriação do seu próprio mundo. É claro que essa reapropriação é uma apropriação que não é como era antes, porque nesse movimento de colocar-se fora e voltar, as coisas vão mudando. Então, é sempre uma espiral que vai nos tornando diferentes do que éramos antes, mas que vai nos, se nós pudermos nos reintegrar, vai nos trazendo a possibilidade, a perspectiva de nos reapropriarmos de algo que é nosso, que não está conosco. Então, as migrações, dependendo das circunstâncias que se dão, elas potencialmente podem oferecer matéria-prima para condições de efetiva desorganização mental, tendo grande potencial traumático. Quem migra pode estar em corpo ou em alma, presente no novo espaço, no novo tempo. Qualquer mudança delimita a perspectiva de mobilizar dispositivos de integração e dissociação corpo-almo. Essas questões que a gente está falando, elas são pungentes, são presentes de modo muito nítido nas questões migratórias, nos momentos migratórios. Mudanças internas também. Há um tempo, existe um tempo, como para o índio, numa pós-mudança para alguém se reconhecer a si próprio, para se reapropriar, ou para se apropriar do seu novo eu. Mudanças espaciais ou de outra ordem, dependendo do chão mental em que se dão, podem desequilibrar o indivíduo. Podem ocorrer, por exemplo, fenômenos de despersonalização e de desrealização. Despersonalização é um fenômeno psicopatológico em que a pessoa não se reconhece mais a si mesma, ou não se reconhece mais aspectos seus que, efetivamente, ela reconhece antes. E a desrealização é não reconhecer. O mundo fica estranho. O mundo fica, não só estranho, como fica muito misterioso, e não sabe bem do que está se passando. Não chega a ser o que agudamente se chama de jamé vi, que é mais um sintoma desrítmico, mas é alguma coisa parecida. Bom, mas as migrações, elas não são só no campo espacial externo. Se a gente pensar no inconsciente freudiano e o seu cunho vertical, a sua forma, nós podemos pensar que, do ponto de vista da libido, nós migramos para podermos nos desenvolver psicologicamente de uma fase, de fases da libido, da fase oral para a fase anal, da fase oral para a fase fálica e genital, complementando a nossa posição constitucional, como propunha Freud. Importante dizer que elementos de fases anteriores persistem, de modo que, em certas circunstâncias, podemos eventualmente fazer uma regressão a modos de estar já ultrapassados em algum momento. Além disso, necessitamos de competência para fazermos face ao nosso afastamento dos inícios, percorrendo da infância para a adolescência, para a idade adulta, madura, velhice, etc. Ou seja, a nossa vida é uma migração. A migração no tempo dos nossos primeiros primórdios, dos nossos objetos primeiros até os últimos e até a morte. Ou seja, existe um paralelo na vida de cada um nossa. Estejamos nós onde estivermos, sentados ou correndo pelo mundo agora, que é migratório. É um componente migratório, temporal e inexorável. Então, mesmo que nós não queiramos, nós estaremos inexoravelmente lidando com situações migratórias psicologicamente. Todas essas migrações, todas essas migrações implicam em deixar algo para trás, e conquistar algo novo, ou do novo espaço, ou do novo tempo. Portanto, esse deixar algo atrás implica na necessidade de nós trabalharmos situações de luto. Implica em situações de luto, porque há perdas. E a questão da elaboração de lutos é fundamental nas migrações do ponto de vista psicológico. Como é que cada um vai elaborar os lutos e vai migrar? É claro que depende de algo que eu acho muito interessante desse pensamento, dessa ideia. Depende de quê? Cada ser humano é, afinal de contas, igual a todos os seres humanos. É igual a alguns seres humanos. É igual a nenhum outro ser humano. Então, nós vamos ter aspectos comuns a todos os migrantes, de qualquer espécie. Alguns grupos de migrantes vão ter aspectos comuns entre si, mas não com outros grupos. E, em última instância, cada um é um. Cada indivíduo vai ter as suas características individuais, diferentes de todos os outros seres humanos e migrantes. A primeira migração... Bom, os efeitos da migração no psiquismo humano dependem de inúmeros fatores. Dependem das motivações... Bom, primeiro eu vou falar. A primeira migração foi de Adão e Eva, né? Que viviam em um espaço do paraíso. Aí, por causa do conhecimento que iriam... Elas comeram da árvore o fruto do conhecimento. Foram expulsos do espaço em que elas se encontravam, né? Perderam o paraíso. Tiveram que ter o trabalho, o suor do rosto, etc. Mas o quê? Do ponto de vista mítico... Esse é do ponto de vista, obviamente, mítico. Do ponto de vista da mitologia cristã, ou judaico-cristã, ou do ocidente... Eu não sei se os muçulmanos também... Imagina que, se alguém puder depois dizer... Tem esse tipo... Tem esse Velho Testamento como parâmetro. Mas, enfim... Mitologicamente, nós somos todos exilados do paraíso. Então, nós, num certo sentido, somos todos... Esse... Nosso centro está fora da gente. Do ponto de vista da perda. E é uma questão cultural muito importante... Do ponto de vista, pelo menos, da tradição cristã, no ocidente... Trabalharmos a questão do pecado original. Ou seja... Que nós perdemos o paraíso porque... Alguém, como que foi o Adão, cometeu o pecado original... E Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Isso faz parte da cultura. Faz parte... Não é mesmo que... Falando de religiões, propriamente... Especificamente... Falando de como a religião impregna, obviamente, a cultura ocidental. Bom... Os efeitos da migração no psiquismo humano, mais especificamente, Dependem de inúmeros fatores. Quais fatores? Dependem das motivações... De qual é a motivação... Ou quais as motivações para a migração. Depende do que o indivíduo deixa para trás. Depende da idade do migrante. Do grupo que o acompanha. Depende se é voluntária ou involuntária. Se a de livre escolha ou não o local do destino. Se é imposta, se é abrupta a migração. Ou se existiu o planejamento antecipatório para as mudanças. Depende daquilo que ele pode transportar do que... De onde ele... Do sítio antigo para o novo sítio do exílio. Ou da migração. Da diferença... Isso também é muito importante. Entre a cultura de origem e a nova cultura. Da intensidade e tipo de ligação com o local de origem. Depende das relações prévias já estabelecidas com o local de destino. Depende da origem das ligações com o ambiente físico. Depende das diferenças linguísticas. E também com bastante frequência da receptividade do novo mundo. E novo ambiente. Depende fundamentalmente de um fator... De um fator que é a resiliência do indivíduo. Tudo isso... Todos esses fatores podem ser muito desfavoráveis. Podem ser muito favoráveis. E podem ser misturados, favoráveis e desfavoráveis. Mas existe algo que é do indivíduo. Que os grupos podem ser mais ou menos resilientes. A humanidade pode ser mais ou menos resiliente. Mas existe uma característica. Que se compõe de um traço. Um conjunto de traços. Característicos do indivíduo. Que lhe dá condições. Pelo menos em princípio. De suportar. Seja migrações. Ou seja as dificuldades da vida. É o que se chama de resiliência. Que eventualmente pode ser mais importante. Para a sobrevivência é claro. Do que muitas vezes. A própria... Aspectos de educação. Não estou fazendo uma contraposição entre uma e a outra. Mas o indivíduo resiliente. É aquele que eventualmente pode sobreviver. Em lugares muito desfavoráveis. Voltando a questão da Adão e Eva. A recuperação do paraíso. Só para lembrar esse aspecto cultural. É muito... Foi muito ao longo do tempo. Dos tempos. Da história. A busca do paraíso perdido. Por exemplo. É alguma coisa que foi trazido. Desde o que o Thomas More. No século 16. Criou. Um lugar. Que não existe. É a utopia. Mas que existe na mente das pessoas. Então é a procura do Shangri-La. Do Eldorado. Ou seja. Essa nostalgia. Do exilado. Que somos nós. Pelo paraíso perdido. Pelo menos no imaginário. da cultura. Ela existe. Enquanto essas tentativas de encontrar utopias. Que sabemos que não existe. Mas que levaram tantas pessoas. A arrostar tantos perigos. E buscar lugares os mais inóspitos. Para instalar culturas. Essas tentativas de civilização. Que diriam respeito a uma espécie de paraíso. E seitas também. Dentre os elementos. Que são muitos. Mas dentre os elementos resilientes. Necessários. Estará a capacidade de suportar separação. E de se ter condições. De realizar um trabalho intrapsíquico de luto. Voltando ao que a gente estava. Dizendo antes. Ou seja. O indivíduo. Tem que ser capaz. De. Suportar a perda. E realizar um trabalho. Eventualmente. Quer dizer. Satisfatório. De luto. O termo resiliência. É um termo que vem da física. Da tração dos materiais. Que retornam. Ao que eram antes. Mas. Tendo uma. Uma. Força de tração. Que os. Distorce. Não é? No ser humano também. Só que no ser humano. Ou seja. Uma situação traumática. Por exemplo. Ela. Descentra o indivíduo. Ou afeta o indivíduo. Quer dizer. O indivíduo resiliente. Ele é afetado por uma. Força externa. Só que. A questão. A questão. Da resiliência humana. Não é voltar ao que ele era antes. Mas é ele. É poder. Retornar. Ao modo. Ígido. De ser. Anterior. Não é? Mas. Num outro espaço. Porque nunca nós voltamos ao que nós. Éramos antes. Mas. Na resiliência. Há um crescimento eventual. Com a migração. Ou com o fator externo. Então. Esse. A resiliência. A migração. Por exemplo. Como uma fonte. Como um processo potencialmente. Traumático. Ou traumático. De verdade. Ela pode. Como todo trauma. Afundar o indivíduo. Pode fazer o indivíduo. Sobreviver. Ou pode ser uma oportunidade. Para o indivíduo. Crescer. A partir. Da. Da situação externa. Né? Bem. Como nós. Então. O trauma. Que a gente pode considerar. Como um afluxo. Quando eu falo em trauma. Eu estou considerando o trauma. Como um afluxo. De estímulos. Que ultrapassa. A capacidade. Dos mecanismos de defesa. Do eu. De se organizar. Criando. Então. Um estado. De desorganização. Como nós apontamos. Há um enorme potencial. De desorganização. Psíquica. No deslocamento. Migratório. Ou emigratório. Que a gente. Vai começar a falar. Da emigração. A desorganização. Egoica. Pode ser. Em vários níveis. Eventualmente. Chegando a psicose. E isso pode ser abrupta. Ou pode ser. Mais a longo prazo. Geralmente. É muito abrupta. Teve um tempo. Que eu trabalhei. Atendendo. Pessoas. Que vinham. No Brasil. Para o Brasil. Em trabalhos. Curtos. Tinha. Tinha. Um contato. Com uma. 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 audiência. Que tinha. Um. Consulado. Na verdade. Que recebia. Pessoas. E. Não era raro. Pessoas. De diversas. Origens. Que. De repente. Ficavam psicóticas. Como acontece. Quando os brasileiros. Muitas vezes. Também vão. Não é. Enfim. Isso é uma coisa do mundo. E a questão. Que. A gente tinha que encontrar. Porque as pessoas vinham de avião. De outros lugares. Longe. Hoje. Era como. Porque as pessoas. Que não queriam ficar aqui. Se tratando. Não tinha nada. Não tinha nada. Que os prendia. Ou que os prendesse. Em São Paulo. No Brasil. Era como. Retornar. Essas pessoas. Em voos. De carreira. Sem que. Esses. Passageiros. Psicóticos. Agudos. Fossem. Um risco. Para o voo. Então. É. Houve. Assim. Situações. Muito interessantes. Não é. E como é. Que se fazia isso. Como é. Que se conversava. Com a tripulação. Se seria interessante. sedar a pessoa. Até que ponto. Enfim. Mas. Eu estou. Por que eu estou dizendo isso. Porque. São questões. Que muitas vezes. São absolutamente abruptas. Não é. Não é. Não é. Uma emigração. São questões. Migratórias. Pontuais. Que às vezes. A saída de uma cultura. Quer dizer. Não é. Só a saída da cultura. Evidentemente. Isso tudo tem a ver. Com a constituição. Com esses fatores. Que a gente está trazendo. Com a resiliência. Com a constituição psíquica. Do indivíduo. E com. O que é. Que significa. Para ele. Estar naquele lugar. Naquele momento. Circundado. Por aquelas pessoas. Ou porque. Pessoas. Ou com pessoas. Que não tinha. É. Enfim. Que não tinha nenhuma. Uma. Uma vez. Por exemplo. Que não é uma questão. Migratória. Mas é uma questão. Interessante. Eu atendi. Um. Um rapaz. Que. Ele. É um coreano. No contingente. Migratório. Dos coreanos. Aqui para São Paulo. Já fazem. Já faz. Uns. Vinte anos. Isso. E. Ele. Queria casar. Com uma moça. Que não era. Caureana. E. A família. Simplesmente. É. Não só boicotou. Como. E. Criou. Condições. Para ele. Insuportáveis. E. Ele. Não conseguia. Também. Sair. Do Brasil. Para ir para outro lugar. Ele. Teve. Um. Episódio. Esse tema da migração. Não é. Porque. Ele. Não era. Ele. Coreano. Ele. Era da primeira geração. Que. Já tinha nascido aqui. Mas. Essas questões. Como a professora. Silvia. Apontou. No início. Elas podem trazer. Transgeneracionalmente. Nas primeiras gerações. Essa questão. Ou essas questões. Estão. presentes. Para muitos de nós. Que somos. Filhos. Ou netos. Ou bisnetos. De imigrantes. Isso está presente. De alguma maneira. A questão migratória. Está presente. É a questão das origens. Bom. É. Também. Preciso. Explicitar. Que. Como. Nisso que eu estou dizendo. Existem. Hoje em dia. Bastante. Evidências. Evidências. Suficientes. Para se mostrar. Que. Determinados. Eventos. De vida. Do indivíduo. São. Fatores. Predisponentes. Do ponto de vista. Somático. Psicosomático. Para desencadeamento. De doenças. Doenças. De modo geral. Né. Essa é uma longa. É. É. Um fio. Muito. Longo. Entrar em detalhes. Mas enfim. E a migração. Ou os deslocamentos. De lugar. São. Também. Não são. Evidentemente. Tão. Graves. Do ponto de vista. Psicosomático. Como. Como. Fatores. Predisponentes. Como. Perder. Um parente. Próximo. Não. Mas. São. Fatores. Trauma. Ansiedades. Levantadas. Pela. Migração. Mobilizadas. Pela. Migração. Podem ser. De vários tipos. Ansiedade. De separação. Ansiedade. Superegoicas. A respeito. De lealdades. E valores. Com. O. Grupo. Anterior. Quando. Confrontados. Com. Novo. Desconhecido. Desconhecido. Ansiedades. Depressivas. Que ajudam. O. Surgimento. Do luto. Em relação ao que foi deixado para trás. E as partes perdidas do self. E ansiedades confusionais. Pela dificuldade de discriminação entre o velho e o novo. Ansiedade de separação. O que vai contar. Na ansiedade de separação. É a capacidade do migrante de trabalhar internamente seu luto. Por tudo aquilo que deixou. O que eu estou entendendo por trabalho de luto. É um. Senso. Lato. É um conglomerado de processos. Favoráveis ao indivíduo. Ainda que dolorosos. Que se desenvolvem em face da perda. Ele compreende. O luto compreende. A aceitação. No sentido de reconhecimento da realidade. Reconhecimento de que se perdeu algo. E de algo que foi perdido. E a readaptação. A realidade. Significa. Assim. A aceitação da perpétua vulnerabilidade. A perda. E das limitações próprias. Em face delas. E da finalidade da vida. Por exemplo. Às vezes. É muito. Às vezes não. Muito frequentemente. A questão das limitações em relação a perda. É muito difícil da pessoa aceitar. É quase que universal. Pelo menos um pouquinho. As pessoas se sentirem culpadas. Quando alguém próximo. Alguém. Alguém. Muito querido. Morre. Culpar. Não pela morte em si. Mas. Essa. Fica rondando. Na elaboração do luto. Faz parte. Você. Deixar. Conseguir. Elaborar. A questão. Você fala. Puxa. Podia ter feito isso. Podia ter feito aquilo. Se eu tivesse. Agir daquela outra maneira. Isso é muito. Isso é muito. Notável. Naquilo que se chama. Culpa dos sobreviventes. Quando você tá num. Por exemplo. Num automóvel. Ou ter um. Um episódio. De um. Desastre. Que você. Que a pessoa morre. E você sobrevive. É inevitável. Não é. Ainda que a pessoa não tenha nenhuma. Culpa. Que. Elementos. De sentimentos de culpa. Surjam. Por que ele. E não eu. Ou por que ela. E não eu. Isso é universal. Tanto assim. Que existe. Essa. Instância. Essa. Essa. Categorização. Que se chama. Culpa. Sentimento de culpa. Dos sobreviventes. É preciso. A questão. O indivíduo. Entra em contato. Com a limitação dele. Na migração. Não. Ele entra em contato. Com tudo aquilo. Que ele não pode fazer. Para ficar. Onde ele estava. Então. Se ele quer sair. Aí. Já é mais fácil. Para. Ainda que. Ele pode se trair. Ele pode achar. Que ele quer ir para o mundo novo. Vou conquistar a América. Vou para o Brasil. Não sei o que. Mas. E as pessoas que ficaram. E assim por diante. A dor. Que o contato. E a percepção. Dessa reação. A perda. Às vezes. É tão forte. Que impossibilita. A pessoa. De atravessar. O processo de luto. O que eu quero dizer. Com isso. Que não é sempre. Que se. Às vezes. As pessoas. Não conseguem. Fazer o processo de luto. Elas podem entrar. O Freud. Escreveu um trabalho. Que todos conhecem. Que se chama. Luto. E melancolia. O que o Freud. Na verdade. Expressa no trabalho. É. Luto. Ou melancolia. Ou seja. As pessoas. Que não conseguem. Fazer o luto. Entram. Em. Ou pode entrar. Possivelmente. Em processo. Melancólico. Se o luto. Não é feito. E não se enterra. Internamente. Os. Mortos. Ou aquilo. Que ficou. Para trás. Não é. O passado. O que ficou. Ou os. Mortos. E mortos. Entre aspas. Aqui no caso. Eles podem permanecer. Assombrando. Do sujeito. Como fantasmas. Como zumbis. Como mortos. Vivos. Que não se enterram. E ficam. Atrapalhando. A vida. Presente. Do indivíduo. Fica. Uma espécie. De. Passado. Que não é. Passado. E também. Não é. Presente. Que fica. Perturbando. O. Estar. Do indivíduo. No mundo. Então. O trabalho de luto. É importante. Porque nos permite. Renunciar. A apegos anteriores. E atitudes. E viver presente. Afinal de contas. O Freud. Antes de escrever. Luto e melancolia. Ele escreveu. O ano antes. 1913. Que a tarefa do luto. É. Libertar do morto. As memórias. E esperanças. Do sobrevivente. Bom. Professora Silvia. Quanto tempo mais? Como? Dez minutos. As ansiedades. Segundo ansiedades. Superlegóicas. Respeito. Realidades. Em valores. Eu vou dar um exemplo. Suave. Às vezes. Essas ansiedades. Podem ser muito fortes. Assim. A culpa. Mudar de cultura. Pode ser muito. Difícil. O indivíduo. Não consegue. É a traição. Né? Às vezes. Dentro da nossa cultura. Tem determinados atos. Que você vai fazer. Que você tem que se pensar. E você não está traindo os valores. Da sua. Família de origem. Por exemplo. Né? Mas. Eu dei um exemplo interessante. Que eu. Trabalhei com. Num hospital. Em Londres. Onde tinham. Que é. Na época. A imigração. De jamaicanos. Que eles chamavam. De West Indies. Era muito. Era muito grande. E acontecia. Uma coisa muito interessante. Com essas pessoas. Os recém-chegados. Eles não se integravam. Na medicina ocidental. Eles não. Não recorriam. A medicina. Por quê? Porque eles tinham. Os shamãs. Né? Ah. Era uma. Tipo. Umbanda. Era uma região. Tipo. Do voodoo. Né? Que tinham. Os curandeiros. Xamãs. Que é. A quem eles recorriam. Na cultura. De origem. E eles. Absolutamente. Não. Recorriam. E os xamãs. De alguma maneira. Algum ou outro. Funcionava. Né? Como curandeiros. A medida em que o indivíduo ia se aculturando mais. Ia passando o tempo. Ia absorvendo outros valores. Ou por necessidade. Tinha que se confrontar com a cultura ocidental. Aqueles. Em que eles viviam agora. Esses xamãs. Desculpe. Os xamãs invocavam os espíritos. O que funcionava. Para eles eram os espíritos. Os xamãs. A medida em que eles iam se aculturando. Esses espíritos. Iam perdendo a força. Então. Eles já não tinham mais. Porque se eles procurassem a medicina ocidental. Antes. Além de tudo. Ia ser uma deslealdade. Com a cultura anterior. Mas na medida em que os espíritos. Os xamãs. Podiam invocar agora. A vontade. Que eles não iam. Não ajudavam mais. Então. Aí havia um processo de aculturação. Que era longo. Bom. Eu vou pular um. O que. Então. Essa parte aqui. Eu vou pegar uma outra. Essa é uma questão da integração da autoridade. A autoridade. Tem muito a ver também com a receptividade. Como é que a pessoa é recebida. Isso. O que eu estava lhe dizendo. Me despertou. A questão da culturação. Me despertou. A questão. Das culturas mais fortes. Os homens fortes. O migrante. Ele tem. Ou o estrangeiro. Ele tem. Uma. Uma visão em relação. Ao. Ao receptor. E o receptor tem uma visão em relação a ele. que tem algumas. Alguns. Alguns traços. Que se referem. Ao que. O. Freud. Chama-se de narcisismo. Das pequenas diferenças. A tendência. E isso. Eu vou explicar. Através de um. De um escritor polonês. Que se. Deixa eu ver. Identidade. Um minutinho só. Pois eu volto. Ah não. Ah não. Não está aqui. Mas. Tem o. Um escritor. Polonês. Na segunda guerra. Que se chamava. Se chama. O. Geri. Kozinski. Ele escreveu. Um livro. Que se chama. O. O. Pássaro Pintado. Não sei se vocês conhecem esse livro. Mas. Nessa. Ele. É muito interessante. A imagem. Ele era um. Rapaz. Um garoto. Cujos pais. Tinha. Tiveram que sair da Polônia. Na. Judeu. Nesse. Logo no início da guerra, como ele era moreno e tinha um nariz adunco, diz ele, e vivia num bairro de católicos polonizes, cuja maioria, em que a maioria era loira e de olhos azuis, ele era um pouco desprezado, o pessoal mexia com ele, hoje em dia se chamarem, diria que ele sofria de bullying. E isso ele escreve em um livro, que ele conta que ele foi compreender o fenômeno, porque um dia ele conheceu um caçador de passarinhos, e era um homem que trabalhava com passarinhos, caçava passarinhos para vender, ou para não vender, porque tinha alguns passarinhos que ele caçava e devolvia na armadilha, e devolvia para a natureza. Esse caçador de passarinhos, diz ele, que era um indivíduo muito sensível, em alguns aspectos, ele via que quando ele pegava um passarinho, numa gaiolinha, numa armadilha, um bando de pássaros vinha, e a imagem que essa pessoa deu para o J.R. Kuzinski, criança, era que aqueles pássaros estariam fazendo como que uma demonstração política, junto àquele pássaro preso, para que libertassem o pássaro, para que ele libertasse o pássaro, como se estivesse chamando o pássaro de volta. Então, ele, muitas vezes, devolvia o pássaro, que se integrava no bando dos outros, e saiam, mundo afora. Aí, o caçador de passarinhos resolveu fazer uma experiência. Ele pegou o bico de um passarinho e pintou de azul. Pegou a asa de um outro passarinho e pintou de amarela. pintou a cabeça de um outro passarinho de verde, que não eram as cores dessas partes do passarinho. E, curiosamente, quando ele soltou o pássaro pintado, por exemplo, o pássaro que tinha o bico pintado de azul, e que iria ser devolvido a um outro grupo de pássaro, e que, normalmente, eles iriam embora, todos juntos, como grupo de pássaros, quando ele tinha o bico pintado, o pessoal, os outros pássaros, começavam a bicá-lo. Bicavam os olhos dele, bicavam o corpo, tiravam todas as penas, estraçalhavam o animal, o animalzinho, o bichinho, o ovo passarinho. Assim também com as asas, não importava a cor. E essa era uma experiência muito curiosa, porque o que ele diz, e que, num certo sentido, a gente observa, é que, o preconceito, ou esses fenômenos de ataque, de não aceitação, ele é relacionado com alguém, ou com, que é igual, mas um pouco diferente. Então, ele fala, os passarinhos não vão atacar outros pássaros da natureza, a não ser para comer, os bichos, os animais, não atacam outros animais. Quer dizer, não é uma questão de preconceito, que uma onça ataque um cabrito, um cachorro, para comer. Mas, nesse caso, não tinha nenhuma razão, senão, alguma coisa estranha, que era o passarinho ter ficado um pouquinho diferente deles. E o que, isso, do ponto de vista do ser humano, da receptividade no grupo hospedeiro, é alguma coisa muito importante, muito interessante de se observar. É claro que existem grupos e grupos. Existem grupos hospedeiros que idealizam o estrangeiro, por exemplo. O Brasil tem muito de, dependendo de onde, da origem do estrangeiro, ele é mais idealizado do que outra coisa. Embora, com outros estrangeiros de outras origens, seja assim. Mas, via de regra, os grupos, é interessante a imigração por um grupo que é mais cosmopolita. Talvez seja muito mais fácil migrar para uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é mais cosmopolita, ou para Nova York, do que para outros lugares que são mais fechados. Claro que é assim. E essas questões vão se reproduzindo de maneira que uma das defesas do migrante para preservar a sua identidade é manter o entorno anterior. São os grupos de imigrantes, são os grupos nacionais, são os grupos iguais numa cidade do mesmo país, que você faz o grupo. Bom, eu teria, eu acho que já está na hora, então eu vou deixar por aqui, vou voltar à questão, nesse sentido, dessa migração e do estranho que não é incorporado, é que eu, no início, comecei com o epígrafe, se eu sou estrangeiro, não há estrangeiros. Ou seja, se o grupo receptor se identifica com o migrante, com a, toda a variedade, a diversidade, com a alteridade, que é a palavra-chave do migrante, ou do outro, ou de qualquer outro, o outro deixa de ser estranho. É claro que as diferenças vão existir sempre, mas as questões se colocam de uma outra, com uma outra configuração. Ah, só mais uma coisa, a necessidade do, quer dizer, o migrante também, não só ele precisa do outro, mas quando chega alguém estranho numa cultura, isso vale para as relações individuais, sem dúvida alguma, vale para as situações psicológicas, análise, etc. A necessidade do outro cria sentimentos de amor e ódio. Amor pela gratificação que o outro pode nos dar. E o ódio porque a necessidade do outro escancara a incompletude de nós. Então, isso causa no mínimo desconforto, possivelmente ódio. Então, para terminar, as situações de migração podem se configurar como situações limite. o fenomenólogo, o filósofo sensacional alemão, Karl Jasper, ou Jasper, ele diz que situações limites são situações que funcionam como reveladoras de experiências. Ou seja, elas revelam questões que não são apreensíveis em sua plenitude existencial, a não ser, num certo modo, de passagem um limite. Recíprocamente, elas permitem recuperar de certo modo outros certos registros de funcionamento mais típicos ou considerados como os tais, dos quais fazem aparecer alguns aspectos no estado latente nas situações normais. Ou seja, trocando em miúdos, vamos pegar a história do pássaro. Quando o pássaro ultrapassa, chega a um determinado... O pássaro está pintado é um limite que mostra que o povo pássaro não aceita diferenças do indivíduo pertencente àquela cultura. Mas isso, essa é a situação limite. Agora, esse sentimento está latente o tempo todo. E as situações migratórias são assim, elas vão explicitar questões que já estão latentes nas pessoas que migram e nos receptores. Outra questão que eu dou para terminar mesmo. Almas migrantes. Eu achei sensacional, porque o tema, o título é Almas Migrantes, não é Almas Migradas, porque a gente está sempre migrando. é Almas Migrantes, não é É uma questão bastante interessante e que trouxe uma série de elementos sobre as questões profundas que afetam a alma de quem se desloca. E agora, então, nós abriremos aqui para o nosso debate em que nós, como parte do Grupo Diálogos Interculturais, conversamos com o nosso convidado e depois esperamos poder abrir também aqui o debate para os participantes. A gente também recebeu perguntas pela internet. Vamos ver como é que a gente vai de tempo. Gostaria de começar? Bom, eu penso que a questão do deslocamento, e como eu havia dito, nós todas aqui vivemos isso e trabalhamos com essas questões, no caso, realizando não só pesquisa, pesquisa social, mas também clínica de atendimento, orientação, para diversos tipos de deslocamento, desde intercâmbio até migração por trabalho, refúgio, enfim. Como foi trazido, quer dizer, a questão identitária, ela se coloca. Você em contato com uma outra cultura, como o Dr. Prínio falou, quer dizer, há necessidade de você se ajustar ao modus vivendi da outra cultura. Caso contrário, você se torna um desviante. E esse ajuste, quer dizer, essa mudança que acarreta em mudança de valores, mudança de hábitos, afeta necessariamente quem somos, como somos, onde somos. E essa é a pergunta que nos atendimentos, nas orientações, as pessoas nos colocam. Mas quem que eu sou? Eu sou mais isso ou mais aquilo? Eu lembro quando eu morava no exterior, morei 12 anos no total, nos Estados Unidos, e na terceira vez que eu fui, eu ainda estava não há muito tempo, e me perguntaram, mas você se sente mais brasileira ou mais americana? E na época, aquela pergunta ainda não fazia sentido. Depois de um tempo, eu entendi perfeitamente a pergunta. E eu me afirmava muito brasileira. E depois, quando eu volto para o Brasil, me dizem que eu estava muito americanizada. Então, a questão identitária, ela se coloca de uma forma muito concreta. porque, como o senhor falou, quer dizer, a vida é uma migração. E nós estamos eternamente migrando de uma fase à outra. E a vida é uma sucessão de lutos que nós temos que realizar. da criança para a adolescência, da adolescência para o jovem adulto, o adulto, e depois para a meia-idade, enfim. Passamos aí por uma série de processos que nos fazem entrar em contato com aquilo que já não somos mais e o que seremos, então. Agora, a migração, ela coloca isso de uma forma muito concreta no sentido de que aquilo que antes você... A maneira como você, inclusive, se via, o espelhamento que você recebia, de repente, ele é totalmente diverso em um outro local, em um outro espaço. Então, a pergunta que surge em termos da identidade, como ser o mesmo diante tantas mudanças? Mudanças que são tão concretas. Como seguir sendo o mesmo mudando? Como que essas duas coisas que parecem tão paradoxais constituem, nos constituem? Eu gostaria que o senhor... Só teoricamente, porque... Eu acho que a Silvia trouxe essa palavra experiamento realmente é uma palavra que mudando a forma como a gente é visto que necessariamente vai se dar na migração, realmente tem que haver uma mudança de verdade. Eu não sei se dá para ser o mesmo, mas tem elementos que são os mesmos. O que permanece o mesmo e o que muda. Eu gosto muito de uma... de uma forma de pensar, de formular a questão da identidade de um psicanalista em inglês que se chamava... chamava John Wisdom, que tem o nome de sabedoria, e ele trazia... a gente vai incorporando o ambiente, introjetando o ambiente e agregando para o nosso eu. E ele propõe, assim, que essa introjeção de objetos exteriores, ou do mundo exterior, ela pode se dar de duas maneiras. Se a gente considerar um átomo funcionando como um núcleo e os elétrons, prótons e nêutrons, o núcleo, e os elétrons, elétrons circulando orbitalmente, ele chamava de introjeções nucleares e introjeções orbitais. As introjeções do mundo externo, que realmente fazem o indivíduo mudar, são aquelas introjeções que se incorporam no núcleo do eu. São aquilo que, uma vez instalada, o núcleo se modifica. Então o indivíduo se modifica. Por outro lado, ele colocava também, existem, sob esse modelo, formas de introjeção ou de incorporação que não chegam a ser nucleares. Elas ficam orbitando, de alguma maneira, no eu, como objetos que podem ser superegóicos, ou de ideal de ego, enfim, mas que, muitas vezes, são relacionados, que se mostram como atos ou atividades imitativas ou que soam meio distoantes com a pessoa mesmo e que, às vezes, são etapas, não é, para que, posteriormente, elas sejam incorporadas. Mas que existem, quer dizer, quem sou eu, então? nesse sentido, essa mudança. O Portagio Gasset, quer dizer, eu sou eu, mas o meu entorno, não é? Então, é difícil, eu acho que, você poderia dizer mais da sua experiência. acho que faz todo sentido, não é? E é muito interessante quando a gente estuda a questão do retorno, não é? Então, nas minhas pesquisas, enfim, meu atendimento a retornados, não é? Quer dizer, a pergunta é também, não é? Quem sou? Não é? Porque, afinal de contas, quando se volta, é a questão do voltar para o dito ambiente conhecido, familiar, e se vê, se sente tão estrangeiro, não é? E isso é um susto muito grande, não é? Um impacto muito grande. Porque, afinal de contas, a pessoa mudou, não é? E a cultura dinâmica, aqui também, houve mudanças, não é? Agora, é interessante que aí você tem um processo de uma aculturação psicológica de retorno, que também é um processo. Então, nesse sentido, os aspectos, como o senhor bem mencionou, que foram internalizados, quando, no exterior, e que, de alguma forma, foram incorporados e fizeram sentido, houve uma identificação, a identificação, ela nunca é só consciente e inconsciente, ela pode ser ambos, mas houve uma identificação e que, essa identificação significou algo de uma mudança, de uma incorporação, quer dizer, então, há uma expansão do eu, uma ampliação. E isso, eu acho que é importante a gente também, muitas vezes, a gente fica falando da imigração enquanto um trauma, mas ela é uma possibilidade de ampliação e de expansão do self. Isso é muito interessante a gente trazer também. E há outros aspectos que, isso fica muito evidente no retorno, nas minhas pesquisas sobre questões de gênero, isso ficou muito patente, em que o que mudou no exterior, na verdade, eram questões de uma conformação à cultura local. E aí, no retorno, volta-se ao que antes acontecia. Mas eu não vou me estender sobre isso, mas eu acho que faz muito sentido a explicação teórica em termos das órbitas, das internalizações que ficam enquanto órbitas. Vou passar a palavra para a professora Adriana, que é socióloga, estuda a questão identitária, migração, para fazer aí a sua indagação. Obrigada, Silvia. Obrigada a todos, ao professor. A Silvia já antecipou que eu não faço parte da área da psicologia, da psicanálise. Então, esse mundo não é tão familiar para mim dentro dos termos da ciência, da psicanálise, enfim. Mas, dentro da sociologia, que é a minha área de estudos, e essa é uma proposta do grupo também, que ele seja interdisciplinar, é muito interessante perceber como essas questões são pautadas com muita presença o tempo todo. A migração, ela é um momento onde se coloca em xeque essa noção do que eu significo, do que eu sou, do que representa a minha cultura. E eu acho que muito do que foi dito aqui, eu adorei a sua palestra, porque aprendo bastante sobre coisas que eu não conheço e porque eu revivo vários momentos também das pesquisas que foram feitas em vários trechos comentados aqui, dessas situações todas, que foram postas dentro da própria psicanálise. Eu relembro de fatos desses migrantes todos. Uma questão que eu ia trazer, acho que a Silvia já colocou, e eu acho que ela é uma das mais dolorosas, porque a sensação de estranhamento de quem retorna de um processo migratório, no caso aqui, pensando em nós, que somos brasileiros, após viver fora um tempo, não importa tanto o país, mas o país também vai ter uma questão aí de peso. E o retorno, o estranhamento no retorno, porque essa ideia da imaginação de estar voltando para um lugar familiar, para um ambiente onde você conhece, e tem toda a linguagem dos símbolos para poder trabalhar com conforto, é o que gera maior incômodo, perceber que você não é mais o mesmo e nem quem está ao seu redor é o mesmo. Então, acho que a Silvia já antecipou muito do que era uma das questões que eu ia colocar, que é essa dificuldade que eu sinto ainda mais presente no retorno. Uma outra questão que eu queria trazer, não é bem uma questão, é mais uma conversa, eu acho que, pensando em algumas questões da identidade de brasileiros, no caso, que fazem o processo de emigração para alguns países, existe, dentro da percepção do próprio Brasil, noções de maior pertencimento ou menor pertencimento. E certos grupos, e aqui eu vou localizar um deles em especial, que são os brasileiros descendentes de japoneses que emigram para o Japão e retornam, eles não se sentem plenamente integrados, eles estão integrados, mas há uma não aceitação plena disso, às vezes, ao próprio país de pertencimento na sua questão natal, que é o Brasil, e como isso também se coloca de maneira bastante intrigante para quem se dedica a pensar o tema, porque é muito dolorido para esses migrantes, às vezes, se perceber como não aceito, no momento até do retorno, no seu próprio país. Ele vai ser sempre identificado como um japonês que vive aqui. Enfim, essa é uma questão que eu acho de todas as questões que passam pelos processos de identidade dos migrantes brasileiros, uma das mais intrigantes e mais interessantes para a gente elaborar. Eu gostaria também de colocar, e dentro disso, algumas coisas que foram ditas dentro dessa experiência dos próprios jamaicanos na Inglaterra, me lembrou a situação de muitos migrantes, não só que foram para o Japão, isso acontece também nos Estados Unidos, mas uma coisa interessante. Nessa primeira fase de imigração, onde você ainda não passou por um processo mais contínuo de aculturação, eu me lembrei de um caso que era um entrevistado que falava que ele tinha que receber remédios sempre do Brasil. A família tinha que mandar em pacotes. Vocês devem ter visto inúmeras vezes isso acontecer, porque os remédios de lá não funcionam. Então, é a mesma fórmula, o mesmo princípio ativo, a mesma situação que está lá dentro, que é o ácido, acetil, salicílico, ou qualquer coisa assim, mas o remédio de lá não funciona. Enfim, é muito interessante isso. Bom, eu não tenho tanto aparato para trabalhar todas essas questões da psique, mas a própria resiliência colocada, a gente tem todos esses relatos a partir dos processos mesmo de enfrentamento do diverso, do diferente. E uma coisa que eu achei bastante interessante também, que foi dita aqui, dentro dessa percepção que é o sensação de se fazer parte de um grupo, de um conforto, etc. Que é uma coisa que eu até estendo, não como uma questão, mas como uma conversa mesmo para a Lígia, que foi a primeira pessoa que me ensinou a perceber a questão da língua como possível de ser plenamente confortável em mais de um ambiente, é justamente essa. Quando você está fora, quando você encontra alguém que fala sua própria língua, como aquilo te dá uma sensação de conforto. Não importa, você pode até falar muito bem a língua do país onde você reside, mas não é a mesma coisa que você ter aquele aconchego, e aí a Lígia é a primeira pessoa que me coloca um pouco essa dimensão questionada, mas como isso impacta mesmo e como poder se expressar na sua língua mãe, principalmente para as pessoas que não nascem em países bilíngues, que é o nosso caso, como isso nos faz sentir algo que está lá dentro em nossa própria essência. Por isso, você pode nem querer se envolver com grupos de brasileiros lá fora, mas a hora que você ouve alguém falar a sua língua é muito aconchegante. Enfim, eu tinha algumas coisas que eu tinha anotado aqui também no decorrer da apresentação, mas depois se tiver alguma outra questão eu retomo. Acho que a exposição também trabalhada no sentido de que a migração independe do deslocamento do território somente, o território às vezes não precisa ser tão distante. Eu fui criada, e eu me lembrei disso porque é um tema que a gente trabalha muito aqui no grupo também, a cultura das instituições. eu fui criada dentro de um ambiente operário na Zona Leste e fui a primeira pessoa da minha família que veio fazer universidade. E quando eu entrei na universidade, eu tive que reelaborar processos intensos de luto e de traição à minha família, principalmente a pessoa que me criou mais diretamente, que foi a minha avó. Porque aqui era um ambiente onde eu me sentia o tempo inteiro, eu era uma migrante dentro de um local que fica a 20 quilômetros de onde eu sempre vivi. então é interessante como todas essas questões são fascinantes para a gente pensar a interculturalidade, não só, claro, você atravessar uma fronteira nacional é muito mais impactante, mas às vezes essa fronteira está muito mais próxima do que a gente imagina. Obrigada, gente. Parabéns pela apresentação, professor. Obrigado. Eu gostaria de muitos comentários. Gostaria de dizer uma coisa, eu fui criado aqui em Pinheiros, na rua Francisco Leitano, onde eu nasci, fui para lá, e eu vivi até 12 anos de idade. E eu nunca sabia que eu morava em São Paulo. E a gente tinha, era um ambiente gostoso jogar futebol na rua, e tinha lá o alemão, ele era brasileiro, mas o apelido era alemão, porque era loiro, tinha o carioca, tinha um que era gaúcho, não sei o que, e eu nunca, a questão da língua, por exemplo, eu jamais imaginei que eu falasse com sotaque. A gente, antes de ter contato, até com essas pessoas, esses rapazes, esses garotos, mas eu achava que o português é falado como a gente fala aqui, como a gente está falando, em São Paulo. Essa dimensão me era totalmente estranha. Depois é que, com o contato maior, indo para o Brasil, viajando, é que você vai notar, dá até para reconhecer o sotaque mineiro, o sotaque não sei o que. Quando eu fui viver lá em Londres, então eu era um brasileiro, evidentemente, mas naquela época, era uma época em que o Brasil, diferente de hoje, ainda mais no ambiente que eu fui, não tinha muitas referências. Então, teve uma festa no hospital, num sábado, em que a enfermeira-chefe, ela quis ser gentil comigo e queria colocar alguma coisa na minha cultura. Então, ela colocou, era um músico, ela colocou uma salsa, que era a coisa mais próxima que ela imaginava. Daí eu comecei a achar que eu também era latino, latino-americano. Quer dizer, a gente vai adquirindo, num certo sentido, alguns elementos de identidade pelo outro, porque eu jamais imaginei. Isso é interessante. Quer dizer, é no contato com o outro que você vai se, tem que se redefinir de alguma maneira. Bom. Boa tarde a todos. Gostaria também de parabenizar pela sua instigante palestra e pelo fato de ter apreciado o título que nós encontramos nesse brainstorming, como a Silvia falou. e faz tanto sentido talvez para nós, para todos aqueles que viveram isso, mas eu acho que agora, daqui para frente, a gente poderia pensar além da alma migrante, a humanidade migrante, porque esses movimentos estão acontecendo em vários sentidos. e falando rapidamente aqui, respondendo já a você, Adriana, a minha experiência que foi de 13 anos na França, eu sou uma imigrante fracassada, porque o meu projeto de lá permanecer não deu certo. E num dos primeiros momentos, não faço parte daquele grupo de brasileiros que vai ao exterior para estudar e em seguida retornar, porque não é um projeto, é uma experiência internacional, não é propriamente o que eu concebo, depois vocês, por favor, me corrijam, aliás, não sou psicanalista, sou da área de letras e também historiadora, mas, enfim, não faz parte desse, digamos assim, desse contrato, onde se vai e se volta. Então, é por isso que eu sempre coloco isso, porque eu, no meu retorno, precisei relaborar um retorno que não foi propriamente uma escolha, mas foi uma somatória, uma injunção de questões políticas que agora estão mais agudizadas na Europa e na França, como nós estamos acompanhando. Então, com relação à língua, em um determinado momento, Adriana, eu precisei, senti a necessidade de fazer um acompanhamento, de ter um acompanhamento terapêutico, etc., porque, enfim, não só mudei de país, como mudei de área. Eu sou linguista de formação, mas o meu doutorado é na área de história, literatura, e história, literatura brasileira. vejam só, retornei a algumas origens, história, inclusive, de abolicionismo, uma questão negra, etc. Então, foi uma grande, não vou contar todo esse drama, mas, enfim, esse drama do qual hoje eu muito me orgulho. E eu achei, através do contato com outros brasileiros, eu falei assim, olha, apesar de eu falar francês muito bem e quase ser percebida como uma bilíngue, eu não queria fazer análise e terapia em francês. E eu me lembro de dizer uma vez num café para uma amiga, eu falei assim, eu não quero ficar explicando para francês o que é ser negro no Brasil, eu não quero ter que contar para ele a história do meu país, para a pessoa compreender exatamente esses sentidos maiores de algo que está subentendido, eu não vou precisar ficar explicando vocabulário. Ela falou assim, ah, mas eu conheço um psicanalista brasileiro radicado aqui há muito tempo. Paulo Siqueira, acho que ele fez parte de um dos primeiros que foram lá fazer uma formação junto com o Jurandir Freire Costa e, de repente, bom, ele atendia, acho que naquela época não éramos tantos, mas acho que 90% dos doutorandos que estavam lá também. E foi uma, como é que eu posso dizer, foi assim um sentir-se em casa, acho que isso para vocês, psicanalistas, faz sentido, mas também um sentir-se em casa porque às vezes eu precisava falar em francês com ele, que também dominava. Então, isso é só para fazer esse comentário, eu fiquei lá naquele divã por seis anos e meio, não, mas foi ótimo, que eu já fiz naquele momento para não precisar fazer de novo, mas foi maravilhosa experiência e neste momento eu precisei realmente me, como é que eu posso dizer, me embasar e me assegurar na língua matéria. bom, então, enquanto o senhor falava, eu fiquei bastante, me chamou bastante atenção o fato de mencionar, de fazer uma epígrafe com a francesa Julia Kristeva, que na verdade é búlgara. E assim como um grande, assim como um grande intelectual francês, como Zetan Todorov, também búlgaro, eles são dois intelectuais, hoje franceses, são naturalizados, e realmente são pessoas que têm no campo dos seus estudos de história, psicanálise, inclusive porque a Kristeva também, além da linguística, da semiótica, da literatura, ela é psicanalista, e eles são pessoas que deram uma contribuição, estão dando ainda, e dão uma contribuição imensa à reflexão sobre o que é ser estrangeiro de modo geral e especialmente nesse país no qual eles se reelaboraram e se tornaram franceses. Tem até um livro do Todorov, que é um conjunto de entrevistas, eu acho que não foi publicado ainda em português, onde ele vai contar um pouquinho o que é essa passagem, esse vai e volta, porque o migrar, às vezes, não é sair e chegar, às vezes é dar algumas voltas, ir e vir e se reconstruir. E eu acho que nós temos uma grande sorte quando a gente consegue, para nós, enfim, intelectuais ou pessoas que têm essa capacidade de elaborar esse processo, de ler essas duas figuras que deixaram, para mim, foram fundamentais as leituras da Cristévia dos Vetantorov quando eles falam dessa sua migração, transformação e essa reelaboração identitária. Eu não sei se, neste sentido, eu não sei se Stuart Hall conta um pouco o que é, o Silvio, que conhece talvez mais os demais aqui presentes, Stuart Hall, o grande intelectual britânico, mas que, na verdade, saiu da Jamaica, negro também, eu acho que é interessante ver como é que ele se torna, acho que, em uma entrevista, ele fala, como é que eu me tornei e quis, preferi ser um intelectual britânico, mais do que jamaicano. Então, eu acho que aí nós estamos falando, por que eu menciono essas figuras? Porque eu acho que eu enxergo, talvez, também à luz da minha experiência, de coisas que eu já observo de longe, bom, na literatura eu nem vou mencionar, trabalho com autores migrantes na França, migrantes, assim, são estrangeiros não francófonos que adotam o francês como língua de criação, que, aliás, é um dos produtos aqui do nosso grupo, numa reflexão. Mas acho que a gente tem categorias de migrantes que são mais glamourizadas, dos intelectuais, nos quais a gente pode colocar uma Cristéva, um Todorov, enfim, os estudantes. A gente tem essa figura hoje da mobilidade internacional, seja do estudante, do profissional, o expatriado, que vai e que volta. E a gente tem essas massas de migrantes anônimos, que são esses que constituem, aliás, a gente fala de mobilidade para uns, e migração ou imigração para outros. Eu acho bastante curioso, inclusive, o fato de a gente fazer uma espécie de uma categorização desses movimentos, que são sempre parecidos, mas que recebem nomes diferentes. Então, eu não sei se é uma pergunta, também são várias questões que eu não sei como é que a gente... À luz de tudo o que você nos explanou, eu fico me perguntando, eu falei assim, uns podem ter mais consciência desses processos, falar dos seus lutos, e outros talvez não, porque eu sempre que ouço falar com muita dor desses imigrantes que são pegos ou na Lampedusa, por exemplo, na Itália, o naufrágio, os novos navios negreiros, que às vezes significam esses que transportam os migrantes para a Europa, bom, de outros lugares, a gente pode pensar também, eles fazem parte de números, estatísticas, representam perigos, há uma ordem social, política, esses daí não têm voz, então aí eles ficam silenciados mesmo. Então é uma coisa bastante... Eu não sei se eu tenho realmente uma pergunta, mas eu gostaria de ouvi-lo. E uma outra coisa que também me inspira e me chama muito a atenção é um filme que eu não sei se alguém aqui viu, porque ele foi... Eu descobri assim, acho que foi numa locadora, hoje parece assim, a gente quase nem vai mais, mas eu descobri numa locadora, que é um filme chamado Ed, em francês, Eden à l'Ouest, Paraíso ao Oeste, do Costa Gavras, que sempre faz filmes políticos muito interessantes. E esse filme conta a história do imigrante que sai de algum lugar, nada tem nome, nem local. A gente mais ou menos compreende alguns balbucios em italiano, em francês, ou em alguma outra língua, ou em grego. E, aos pouquinhos, um imigrante, embora ele faça parte de um grupo, ele vai perdendo tudo. Ele vai ficando sem nome, ele joga fora seus papéis, ele já não diz mais de onde ele vem. E, aos poucos, ele vai ficando mudo nesse filme. Eu acho que esse filme é uma interessante alegoria. Aliás, vi uma crítica meio ridícula, porque ele termina em Paris, lá no Champs-Élysées, com algumas... assim, com um cenário que começa a brilhar. E eu disse à Silvia que, na verdade, como eu entendi a última cena, é uma pessoa que, na verdade, você não sabe se ele chegou onde ele desejava, o seu paraíso, ou se não, ou se é um processo, um delírio. Então, esse filme é muito interessante. Eu acho que... Eu gostaria de ser psicanalista para poder ver esse filme de novo. Bom, muito obrigado. Gostei muito dos seus comentários muito finos, muito elaborados. Primeiro, eu fiquei pensando, você trouxe uma coisa, um aspecto interessante que eu acho que dá para ser psicanalizado, ter essa experiência de psicanálise em português, lá em Paris, mas, de vez em quando, havia a necessidade de conversar em francês com o psicanalista brasileiro. Eu acho que esse é um aspecto muito interessante, também, no sentido de que, quem sabe, determinados idiomas, ou determinados... Ou cada idioma, ou cada... Além do tipo de contato com cada idioma, facilita com que determinadas emoções ou estados de mente se expressem mais naquele idioma. Não sei se você concorda com isso, não é? Porque, realmente, às vezes, você recorre... Por exemplo, em italiano, fala assim, managia. É difícil. Eu sou como descendente de italiano, gosto. de francês. Assim, e, realmente, o francês, talvez tenha determinadas sonoridades, inclusive, determinadas formas de linguísticas que se prestem mais a expressões, assim como o inglês, o alemão, o espanhol, não sei. Eu acho muito interessante. se não me engano, a Todorov, ele tem uma classificação, uma assim, da relação entre o migrante e o estrangeiro, o estrangeiro e as duas culturas, que eu acho que não sei se é isso mesmo, mas, que ele diz que existem três eixos onde se pode mover esse contato do ponto de vista do conhecimento e emoções. Um deles é um eixo de amor e ódio, quer dizer, que precede ao conhecimento. Você, quando encontra alguém, por ser migrante ou não por ser migrante, existem determinadas reações que não são necessariamente empatia, mas que são relacionadas a elementos amorosos ou elementos de ódio. O próprio Freud diz que existem determinados juízos de valor, nesse sentido bem primitivo emocional, que precedem o conhecimento da pessoa. Então, esse é um primeiro contato. um segundo eixo seria um eixo que estamos falando da aculturação e de voltar para a cultura original ou estar na cultura que é a questão talvez hegeliana, não sei, ou do, como chama aquele francês, cogeve, acho que é isso, que é a questão da cultura da submissão ou imposição, quer dizer, a questão do que é que você, a cultura que se impõe e a cultura que se submete ou vice-versa. Então, na questão da imigração, é claro que esses elementos podem variar porque a cultura, o imigrante em geral ele se submete à cultura, mesmo para qualquer imigrante que venha para cá, mas por outro lado ele tem elementos em que ele impõe a cultura e aí se dão as transformações. E o terceiro eixo seria um eixo mais epistemológico da epistêmica que seria o eixo do conhecimento que passa mais por uma questão racional. Tem um psicanalista indiano que migrou para os Estados Unidos e que escreve sobre migração que é uma pessoa muito interessante que ele coloca dentre as questões que o indivíduo deixa na cultura as questões ambientais que já foi comentado aqui. Não só o entorno que não é só o humano. E ele ele nasceu e viveu numa cidade do interior da Índia no meio mais ou menos rural. Depois ele se formou e foi fez medicina. E ele disse que uma das coisas que ele sentia falta quando ele morava nos Estados Unidos é dos animais andando na rua. É muito interessante como era a infância dele. Que não só a gente pode sentir falta de diversas coisas da comida etc. E tem esse aspecto. Como é uma coisa tão pessoal não é tão absolutamente individual que é indefinível às vezes. bom eu acho que a gente está chegando na hora né a gente não sei se alguém aqui do público gostaria de fazer uma colocação uma pergunta temos duas mãos aqui levantadas né eu gostaria de pedir três então será que a gente pode fazer um bloco vamos fazer isso um bloco de três né se puder por favor se apresentar e aí então depois eu passo a palavra para o doutor Plínio boa tarde meu nome é Cristina Limongi eu sou da FEA do Núcleo de Qualidade de Vida uma alegria rever a professora Lígia um prazer conhecer o professor Plínio Adriana e Silvia parabéns pelo evento tantos anos que eu estou querendo vir aqui mas eu quero marcar três pontos que me ajudou a refletir sobre essas questões da alma que migra né uma é a minha experiência em Moçambique como branca dando aula para negros né durante cinco anos e um dia eu falei gente mais um branco dando aula para negros né e eles falaram não é um presente você está aqui você é como a gente e aí o Mia Couto que é branco tem orgulho de dizer que é alma negra será que essa simbiose seria uma forma de elaborar de superar essas questões que a gente tem que agregar como experiência de vida sem viver o luto é uma reflexão que me ocorreu agora em relação a questão da migração eu queria saber se esse essa aceitação incondicional é uma forma de crescer de migrar de uma forma saudável né com menos trauma a outra eu fiz psicanálise na Argentina e eu achei demais eu falei de novo se eu for fazer psicanálise eu faço psicoterapia eles são muito muito bons apesar de estar falando em castelhano então essa coisa do local onde você tem a competência né daquele conhecimento então como uma experiência positiva e a minha questão é a gente como professor educador né em que medida que a gente compartilha essas transformações do crescer como alguma coisa necessária e salutar que a gente sabe desses desafios interculturais das escolhas dessa exigência de internacionalização é isso mas eu estou muito feliz de estar aqui agora e de aprender tanto obrigada Lígia você quer pegar o microfone bom eu sou eu sou Marcelo da Unesp sou psicólogo trabalhei por 12 anos na Itália com filhos da segunda geração como psicólogo sendo inscrito na ordem dos psicólogos de Bolonha só para dizer mais ou menos o trabalho que eu fiz lá a minha pergunta é sobre o conceito de cultura mesmo conheci um professor muito interessante chamado genovese genovese não Marco Aime que escreve um livro chamado excesso de cultura onde ele coloca esse termo muito mais interessante um antropólogo muito mais interessante como processo do que como resultado eu pergunto até quando nós estarmos focalizados ao resultado não vai produzir mais fronteira do que uma ideia de uma cultura multiculturalismo mesmo não só multi ou transcultural como hoje está sendo chamado uma outra questão que essa é a minha segunda pergunta hoje falar das diversas pertencimentos culturais no momento de internet onde os que estão retornando mantém um contato muito estreito ainda com os países de onde voltaram é a mesma coisa que falar antes do evento da internet quer dizer você tem pessoas voltando para o Brasil que não largam jamais o sentimento de pertencimento ao exterior quer dizer eu acho que hoje a configuração é muito diferente não queria alguma consideração sobre isso muito obrigado obrigada Marcela boa tarde meu nome é Luciana eu acabei de entregar meu mestrado que eu estudei migração para o norte do país o estado de Rondônia e eu estudei a migração do pessoal formado em nível superior e que foi diretamente eu estudei um grupo específico de migrantes que vai para os órgãos públicos passando em concursos universidades e tal e antes disso eu estudei Rondônia porque eu morei lá por cinco anos e essa temática da migração sempre foi muito explícita para mim e é engraçado lá o estado porque as migrações conhecidas do estado de Rondônia são as migrações da década de 60 70 que são as migrações de ocupação do território de devastação da floresta para poder implantar as cidades Rondônia teve aquele período de Eldorado todo mundo muita gente do sul foi para lá e esse período mais recente tem poucos estudos migratórios falando desses novos grupos que vão para organizar o estado instalar uma economia moderna enfim de todo um processo que está acontecendo lá que o resto do Brasil não tem talvez acho que não tem muita percepção disso mas aí eu queria falar sobre a questão que a Lígia é Lígia Lília? desculpa Lígia colocou dessa questão como é a visão do migrante eu estudei migrantes que não se reconheciam como migrantes porque como eles estavam numa condição social favorável eles achavam que eles não eram migrantes isso era até um conflito para eles então assim para eles os migrantes foram os garimpeiros os madeireiros que chegaram 20 anos atrás eles não se reconheciam como migrantes e isso para mim foi uma coisa como eu acabei estudando essa questão da mobilidade do trabalho voltada para a questão da formação de mercados mesmo como mobilidade do trabalho todos são migrantes todos são trabalhadores que diferente de cortar madeira ou trabalhar no órgão federal estão migrando em função do trabalho e aí assim como esse elemento de diferenciar os migrantes até a maneira como o Estado olha para eles como as políticas são feitas é tudo muito diferente de um migrante pobre para um migrante favorecido e até tem uma frase do Zé de Souza Martins que ele fala que os migrantes ricos são objeto de estudo da economia e os pobres da sociologia e do serviço social então assim eu acho que eu senti um pouco esses dois momentos porque eu sou filha de migrantes nordestinos aqui em São Paulo então para mim minha cabeça é o migrante só o migrante pobre que migrava e depois quando eu fui para lá também para trabalhar em um órgão público e a minha mãe falou para mim você está migrando eu tomei consciência disso nossa realmente eu também estou migrando mesmo que seja em uma outra condição social ali na também com uma já formada mas a condição de migrante é a mesma e esses elementos de identidade todos eles surgem no meio do processo ok obrigada mais uma pergunta então da professora Lili eu sou Lili Kauamura também estudo migrações fui professora na Unicamp professora no Japão e durante todo esse período fiz estudo sobre migração de brasileiros no Japão mas não é nem isso que eu vou falar eu gostei muito da sua apresentação que é uma área diferente da nossa mas até me identifiquei um pouco porque nós escrevemos o prefácio de um estudante que defendeu o doutorado nessa área de psiquiatria vendo todos os retornados do Japão e que fez esse trabalho também então eu fiquei lembrando também do que ele colocou mas o que eu gostaria de levantar aqui são duas questões eu não sei se são questões pelo que eu ouvi ou pelo meu entendimento eu acho que quando eu entendi na sua fala que houve uma ênfase no racional no momento em que a pessoa teria que lutar contra o luto quando você fala do luto eu achei uma perspectiva não sei se eu estou enganada bastante racional quer dizer para você mudar você tem que criticar usar a razão praticamente para poder transformar e o emocional e as dificuldades que estão tendo o migrante eu lembro bastante dos migrantes brasileiros no Japão as dificuldades de vai e vem até na sua mudança de querer mudar de não querer mudar de querer ficar não querer ficar então essas considerações emocionais de medo também que eles tinham bastante de como eram perseguidos colocados em alguns lugares para poderem ser não entrevistados mas para poderem trabalhar daquele jeito então grupos diferenciados de imigrantes em situações muito diferentes também lá de maior aceitação menor aceitação tudo isso mexe muito com o emocional então não é só pela razão não sei se você entende bem a sua perspectiva que a pessoa vai mudar ah então eu vou lutar bastante então contra o meu luto contra o que eu tinha do passado para poder é tudo no racional pelo que eu entendi né então essa questão é que eu queria entender melhor bom é uma então eu vi um pouco uma certa linearidade também nessa perspectiva de sair entrar numa cultura né adaptar-se ou não se adaptar e se não se adaptar então o migrante fica com problema se adaptar ele fica bem porque eu eu vi por exemplo no caso do Japão que os japoneses fazem força para japonizar e esse é o maior problema do migrante né do migrante brasileiro e peruano também então então são e essa questão nova também da da internet hoje muda essa perspectiva ele colocou bem ali e a outra coisa que eu vejo no processo migratório é a questão da transitoriedade que eu usei nos meus textos últimos para analisar os migrantes então o indivíduo os indivíduos migrantes eles estão no lugar mas não estão esse é o maior problema né psicológico até e social porque eles estão e não estão então por exemplo no Japão os indivíduos tem dificuldades não só financeiras mas culturais e de colocar o filho na escola vamos dizer assim então a pessoa não pode colocar não coloca eu não vou entrar em detalhes de como porque vai muito depressa mas não coloca o filho na escola aí ele pensa bom meu filho não vai para a escola agora mas quando chegar no Brasil ele vai para a escola aí ele vai ser uma pessoa que vai ter uma cultura brasileira vai ficar bem envolvido vai para a escola e ele está vivendo o momento futuro e não o presente presente para ele é aquilo ali aquela lutinha bom quando ele volta para o Brasil ele poderia colocar o filho na escola não coloca existem outros problemas aqui ele não coloca o filho na escola e fala ai a escola no Japão era ótima eu vou voltar e vou colocar o meu filho no Japão na escola japonesa porque lá sim era uma escola de valor entendi então esse tipo de comportamento faz o indivíduo ser e não ser estar e não estar então são coisas que não sei como que você viria dentro da sua perspectiva é isso aí nós temos uma última pergunta né o comentário e aí nós vamos ter que eu passo a palavra obrigado por aceitar a última pergunta mas achei interessante porque talvez a minha situação ou a nossa situação é o complemento de vocês você já percebeu o sotaque estamos aqui há 42 anos e eu acho muito bem aqui mas nós somos migrantes e realmente eu me identifiquei muito com o que foi dito eu nasci no equivalente da zona lesta com uma família exatamente igual a que se diz eu estou aqui a 10 mil quilômetros e tal na verdade eu tenho uma dúvida e eu vou jogar isso para vocês eu sou físico passei a minha vida toda com engenheiro portanto entre a ciência física e a tecnologia técnica e hoje e o meu há muito tempo e o meu dia a dia aqui na USP inclusive eu cheguei à conclusão que não tem dois seres humanos iguais isso já foi dito na apresentação e quando você chega aqui você realmente você chega diferente você está migrando isso aí já foi explicado exagerando um pouco e às vezes a enfim a caricatura é mais real do que a realidade eu diria que pelo menos para mim foi a minha sensação essa é a minha pergunta eu acho que cada um tem a sua identidade mas você não tem consciência dessa identidade porque quando você nasce está criado e está sendo criado dentro do ambiente você é um dentro de milhares aí e aos poucos você vê a diferença nascer então eu sei e já foi dito que nós somos o resultado de um processo educativo claro que tem a fisiologia tem os músculos tem a célula e tudo mas sabemos que até a eletrônica fez isso as redes neurais se adaptam à realidade elas vão aprendendo e portanto o que nós somos hoje é o resultado de todo um processo foi dito em outras palavras mas basicamente é isso a minha pergunta é a seguinte aí não sei se para sociólogo psicanalista sei lá ou psicólogo eu acho que o momento é importante quando você tem consciência da sua identidade enfim a gente poderia falar muito a respeito disso nem sei muito como perguntar isso que não estou muito acostumado nessa área aí mas enfim a consciência da personalidade não é o segredo para depois se adaptar porque no fundo no fundo não tem dois héteros humanos dois seres humanos iguais e tem que aceitar isso que você seja francês brasileiro ou outras coisas aí você tem que aceitar essa diferença e essa diferença ela é ela pode ser dada em termos pessoais em termos de tribo os franceses aqui em em São Paulo são alguns milhares não mais do que isso é uma tribo a tribo na verdade são algumas centenas ou outras coisas enfim essa é a minha pergunta tá ok gente muito obrigada aí pela participação então eu vou passar a palavra para o doutor Bom eu espero que todo mundo a professora Lígia e a professora Adriana também e a Silvia também começar pela questão da professora Lili Cavamura que é relacionada eu acho que a senhora levantou uma questão de fato extremamente importante que é do estar e não estar da transitoriedade em que existem momentos em que se está inteira é aquela história do índio da alma de repente ele está a alma chegou de repente a alma não está e isso pode ser a maior parte do tempo uma situação migratória frequentemente é a maior parte do tempo é como se o indivíduo estivesse nos chamados ou assim uma espécie de não lugares não lugar mental hoje em dia existe um termo não lugares que eu achei sociólogo vamos ser um francês chamado Marco G chama dos aeroportos esses lugares onde a gente está de passagem mas não está simplesmente em trânsito do ponto de vista interpsíquico as pessoas muitas vezes ficam em trânsito quando a situação de migração é entre um lugar e outro como o senhor diz também está aqui está lá e não está em lugar nenhum do ponto de vista quer dizer aí são questões de elaboração e essas elaborações que podem acontecer ou não por exemplo cada um é de um jeito a Silvia a senhora Silvia disse que em um determinado momento ela se sentia brasileira provavelmente teve um processo onde ela se sentia meio brasileira meio americana não sei de repente ela se viu americana quer dizer são questões que vão acontecendo independente da nossa vontade do nosso controle assim como o luto não há nada irracional no trabalho de luto absolutamente é apenas um esquema que eu estava apresentando é alguma coisa se fosse dominado pela razão seria muito simples muito simples não mas seria muito diferente como? é seria mecânico e a gente teria capacidade de cognitivamente fazer isso não é possível é algo que se dá emocionalmente de uma forma muito profunda e completamente fora do controle é absolutamente emocional eu acho que a questão da consciência da identidade é muito interessante posso perguntar o nome do senhor? João é a consciência sem dúvida alguma e essa consciência vai sendo sempre adquirida e refeita no contato com o outro a nossa identidade ela é uma identidade que se constitui no contato com a outra pessoa e ela ela se reconstitui ela se afirma no contato com o outro e de um certo sentido o outro é que como a professora o senhor falou um espelhamento é o outro que vai dar um espelhamento que nos faz nos sentir nós mesmos e que dependendo do outro isso vai ter que ser rearranjado de alguma maneira mas não é só a consciência é uma aceitação de determinados traços nossos de personalidade por exemplo que vão estar presentes em todos os lugares existem componentes que são cambiáveis e outros que a gente vai ser mesmo em qualquer lugar do mundo em qualquer circunstância e essa ela precisa que haja uma certa aceitação em relação à internet sem dúvida alguma hoje em dia é possível que a pessoa esteja um pouco por exemplo estava morando na Austrália está um pouco no Brasil se ela tem contato com a internet hoje existem pais mães avós de internet pela internet cujas distâncias fazem que a pessoa de skype trabalhem pelo skype conversem pelo skype e no certo sentido estão é o espaço virtual o espaço tempo o espaço se encurtou quer dizer é uma outra dimensão espaço temporal hoje em dia que realmente pode reformular todas essas nossas discussões mas uma efetiva reformulação disso vai poder se dar daqui a alguns anos eu acho com o que acontecer com essas gerações então eu acho que a Luciana trouxe um aspecto importante que no fim essas questões elas se sintetizam por elementos de inclusão e exclusão quer dizer que inclusão e exclusão de determinadas porque aqui você está falando das imigrações mais ricos ou dos mais pobres quer dizer em cada em cada circunstância isso está norteado a sua fala pelo que eu entendi a opinião das pessoas que foram pelo menos o grupo mencionado estava mais baseada na questão de inclusão ou exclusão das pessoas não se sentirem imigrantes estou chutando mas porque elas se sentiam não se sentiam excluídas do lugar sei lá podia dizer isso mais depois e a relação do do minha couto como branco de alma negra branco de alma negra é um mundo mágico que talvez você pudesse falar mais sobre ele de fato a psicanálise argentina eu acho eu acho que é uma psicanálise que tem tem como dizer tem grandes contribuições na verdade né mas aqui também tem o me acolto em um dos livros dele ele o livro começa não me lembro qual ele acorda a mulher que está dormindo de madrugada ele estava fora do quarto ele vai até o quarto dele e acorda a mulher e diz mulher eu peguei uma estrela lembra porque é é o mundo mágico que você está dizendo porque tinha caído uma asa de um avião no quintal dele e ele pensou que era uma estrela então eu peguei uma estrela enfim essas interpretações esse transculturalismo do que é são referências só para dar uma ideia dessas referências que aí ficam completamente se a gente não está dentro da cultura fica completamente fora para a gente entender eu gostaria muito de ouvir a professora Lígia a professora Adriana a professora Silvia precisa acabar já porque a gente tem uma pergunta eu estou enfim vamos correr aqui tem uma pergunta de uma internauta ela coloca boa tarde estou desenvolvendo teste de doutorado Geni Brilhas Tomanic estou desenvolvendo teste de doutorado em história social sobre as memórias experiências e subjetividades de um exilado imigrante espanhol meu pai que viveu entre 1919 e 2006 e foi ex-combatente republicano da guerra civil espanhola a minha pergunta é a respeito da diferenciação de se sentir e ser reconhecido como exilado refugiado de guerra e é de se sentir como imigrante no país de acolhimento como foi o caso explico segundo suas memórias ele se sentia como exilado refugiado na Europa França e Alemanha e como homem dono de si mesmo apenas quando chegou no Brasil eu não sei se eu entendi exatamente o que ela colocou mas me lembra muito bem um caso e eu acho que aí dentro dessa área que eu não domino que é a própria psicanálise eu não sei qual é a questão do impacto de ter sido um exilado dentro da guerra civil espanhola porque há pessoas que são migrantes aqui no Brasil da segunda guerra eu acho que o impacto eu estou me lembrando da avó de uma amiga minha muito próxima que inclusive hoje é um trauma para a menina porque ela queria a cidadania europeia e não pode porque a avó se naturalizou brasileira e que ela é resultado desse trauma de guerra então o impacto da guerra foi tão mais forte do que a questão nacional eu acho que são como caixinhas de identidade ou papéis sociais enfim a situação de você não se expressar no seu interesse político ou na sua reflexão ideológica da forma como talvez essas pessoas puderam se expressar aqui no Brasil ou em termos religiosos também talvez eu não sei no caso aqui a guerra civil espanhola é questão política mas faz com que ele se sinta o próprio eu e aí eu estou falando coisas que eu nem entendo mas essa sensação de liberdade de sentir-se dono de si mesmo quando chegou ao Brasil porque aqui ele podia expressar esse lado que foi mais completamente oprimido nele enquanto ele vive uma situação por isso que eu estou me lembrando justamente da situação dessa senhora porque ela não morreu já faleceu mas ela não se reconhecia como europeia ela não desejava retornar para a Europa os netos que depois foram tentar a cidadania ficaram decepcionados que ela se naturalizou mas o trauma de você não poder se expressar politicamente ideologicamente nas suas outras caixinhas porque não é só a questão étnica nacional são outras realidades que fazem parte do seu eu e que estão às vezes mais oprimidas do que a questão de ser nacional e são igualmente importantes de serem expressadas para a gente se sentir completo e eu entenderia dessa forma pegando esse gancho acho interessante nas minhas pesquisas em relação a questão de gênero a gente vê isso de muitas mulheres que se sentem tem uma se sentem mais livres de fato então é muito interessante a gente ver a questão de gênero e migração o quanto isso tem uma relação intrínseca então a possibilidade de uma emancipação se deu em outro país eu não vou como é o caso do pai dela quer dizer então a questão identitária ela ela é multifacetada e de fato como o doutor Plin tinha falado quer dizer vai depender muito da motivação e do como se deu esse acolhimento então seja em termos políticos seja em questões de gênero quer dizer você vai ter diferenças em que esses aspectos que são internos e são psicossociais podem de fato ser expressos se manifestar de repente em um outro país em uma outra cultura talvez a gente tenha não conversado ou conversado pouco sobre a questão específica do exílio mas só para dar um exemplo eu tinha um tem um grande amigo ainda até hoje que era um amigo era um filho de uma pessoa que era combatente da guerra civil espanhola que veio para o Brasil ele nasceu aqui e depois ele foi como exilado político ele voltou para para morar na Espanha hoje mora em Barcelona mas me ocorreu uma coisa interessante que me reporta ao que o Jean trouxe que é ele tinha toda uma história o pai dele num certo sentido assim intrínsecamente muito forte dentro dele da guerra civil e a consciência dele a identidade dele é muito diferente ele está num grupo aqui ou em qualquer lugar mas me lembro que acontecia isso que não tinha a mesma ideia do que era a guerra civil espanhola e está diante conversando ou vivendo com um grupo que tinha uma noção da guerra não só tinha uma noção da guerra civil espanhola mas tinha um partido tinha uma posição coincidente com a dele então essa questão do ambiente ser importante para a identidade acho que às vezes nos mínimos detalhes pode ser relevante Bom, com certeza acho que o tema é extremamente instigante nós queremos convidá-los todos a continuar na nossa conversa tivemos aqui também vários acessos um público virtual bastante grande isso tem sido recorrente então nós queremos agradecer a presença pessoal e virtual de todos nós estamos aqui também pessoalmente e virtualmente presentes é interessante agora essa linguagem e continuaremos queria agradecer muito a presença do Dr. Plínio que nos trouxe aspectos profundos da questão da alma migrante e que pretendemos continuar explorando e dialogando a respeito e muito interessante a participação de todos aqui mostrando o quanto como a Lígia trouxe e a Adriana comentou também trata-se de um tema humano e cada vez mais presente e que nós precisamos estudar nos aproximar para nos entendermos entendermos o que é essa coisa que chamamos de humanidade obrigado a todos aplausos Obrigada. 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 Obrigada.